O balanço nesta altura é de satisfação, porque mostra bem a força de uma sociedade científica como a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, que conglomera aqui os saberes de várias áreas, não só da medicina, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a diabetes e as suas complicações, mas com as outras categorias profissionais que são fundamentais no acompanhamento das pessoas com diabetes, nomeadamente das equipas de enfermagem, da nutrição, da saúde mental, dos farmacêuticos, dos profissionais de atividade física, cada vez mais, juntando aqui também um forte componente da investigação e, portanto, é para nós sempre uma satisfação verificar o dinamismo que a investigação em diabetes tem em Portugal, muito ligada também àquilo que se faz nos centros universitários e, portanto, se há alguma coisa que nos trásseis satisfeitos é continuar a demonstrar que esta vontade de saber mais em diabetes continua presente num congresso. Depois foi a satisfação de, num ano de pandemia, ter conseguido realizar um congresso de forma virtual, com uma elevada participação ao vivo e estamos certos com muito mais depois, nos próximos três meses, e, portanto, conseguiremos chegar a muito mais pessoas do que provavelmente chegaríamos num congresso presencial. E depois, enfim, conseguimos ter um programa de elevada qualidade e, portanto, falámos de Covid e diabetes e, portanto, tudo aquilo que sabemos sobre esta relação tão difícil entre a diabetes e os maus resultados que acontecem às pessoas com diabetes quando estão infectadas, mas também falámos da preocupação do acompanhamento das pessoas com diabetes não infectadas e que necessitam de apoio regulado dos cuidados de saúde. E aqui, depois, abriu-se aqui um conjunto de comunicações muito interessante sobre a telemedicina e o acesso à tecnologia e como é que a tecnologia hoje nos ajuda no acompanhamento à distância, muito na perspectiva de aprendermos para o futuro. E isso também foi algo relevante. Depois, num ano em que celebram os 100 anos da insulina, era para nós fundamental também fazer um bocadinho o balanço de 100 anos da insulina, muitos do que são 100 anos de diabetes, e, essencialmente, percebermos que 100 anos depois a insulina continua a ser um pilar fundamental, porque é uma terapêutica que continua a estar a ser absolutamente necessária no tratamento das pessoas com diabetes tipo 1, é ainda fundamental no tratamento das pessoas com diabetes tipo 2, e é fantástico perceber que ao longo destes 100 anos também houve uma evolução, enfim, na insulina propriamente dito, naquilo que nós usamos como tratamento, nas formas de administração e naquilo que o futuro nos vai trazer também. No Congresso também, a presença dos grupos de estudo é uma outra forma de mostrar a vitalidade de uma sociedade, e, portanto, temos grupos de estudo variados nas áreas do rim, das complicações cardiovasculares, na área do pé diadético, no grupo da enfermagem, da nutrição, no grupo da educação terapêutica, e todos eles conseguiram organizar simpósios, novamente, de elevado interesse científico, com convidados de vários sítios do mundo, também se tornou mais fácil neste ambiente virtual, mas com uma boa interação e bons níveis de discussão, e, portanto, cumprimos a nossa função enquanto Sociedade Portuguesa de Diabetologia de conseguir fazer um momento de celebração, de formação e atualização na área da diabetes. As expectativas, certamente, que foram correspondidas, nós tivemos, enfim, tentámos ter o máximo de cuidado na transposição de um Congresso presentual, ou seja, aumentámos o número de dias, colocámos as sessões em horário, enfim, mais no final do dia, para permitir às pessoas que, após o seu trabalho, pudessem ligar-se ao Congresso, porque sabemos que há muita dificuldade em manter presenças virtuais durante horários de trabalho, e, portanto, pretendemos, e por isso foi a razão de estender o Congresso por mais dias, tornar as sessões mais curtas, porque também o ambiente virtual não se compadece com grandes posições, e, portanto, é evidente que se tivéssemos que continuar em regime virtual, daqui para o futuro, há algumas coisas que nós gostaríamos de afinar, mas o balanço é francamente positivo, e, portanto, eu acho que a Ciudad Portuguesa de Diabetologia, os seus membros, e, de uma maneira geral, a Comunidade da Diabetes em Portugal, têm razão para estar satisfeita com mais este 17º Congresso Português de Diabetes.